E aí galera, fala aí, é que é o Luke, sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom pessoal, no vídeo de hoje, vamos ver aqui os melhores memes do Alien X compilado, certo? Bom, o rap aí do Iron Master, né, que virou um grande meme aí na internet Que foi a parte do Alien X Raça absoluta, lenda consciência Esse é o poder que beia a unicompensa Capaz de superar, uma fama suprema O pensamento de verdade é o de ser E mano, esse meme tá em todo lugar, velho Desde no YouTube, no Facebook, no TikTok Velho, circulou geral aí pela internet a parte do Alien X, tá? Então vamos ver aqui os melhores memes do Alien X compilado, tá? O vídeo original vai tá aqui na descrição, beleza? Então bora lá pessoal, play O Tazan vive na floresta, por que ele sempre tá depilado? Por quê? Puts, fascinante Então tá aí né pessoal, eles fazem uma pergunta aí que não tem tipo uma resposta, né? E eles lançam aí a parte do Alien X, mano O Tazan vive na floresta, por que ele sempre tá depilado? Verdade né mano, era pro Tazan ser peludão Igual um macaco Vamos ver aqui o próximo Mano, tem um pico de sentido isso Entendi nada que o Zé falou, mano Próximo Um cachorro levando um cachorro pra passear, mano Meu Deus do céu, mano Próximo Não queria ter pensado nisso Se no espaço não tem oxigênio Como o sol pega fogo Verdade Refutado, mano Antes de dormir você tem que fingir que está dormindo Verdade Bom, geralmente né Quando fica com o olho fechado Dá sono, né mano Como o Tsukuyomi deixou todo mundo em um genjutsu Se só a metade do mundo vê a lua ao mesmo tempo E a outra fica vendo o sol Como? Se você mata um assassino A quantidade de assassinos no mundo continua a mesma Meu Deus É o mesmo moleque ainda Toda hora Você só pode escolher uma Visão noturna Ou enxergar no escuro Enxergar no escuro Pois visão noturna só irá funcionar de noite Nossa, genial, hein cara Genial É, apareceu o bagulho do TikTok ali, mano O que mais está rolando aí Se uma em cada cinco pessoas sofrem de diarreia As outras quatro gostam? Meu Deus, mano Não, 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 não Mas foi uma matéria que saiu assim, né Prisões no Brasil Tem tipo 40 pessoas em cela que cabem 8 Aí o cara comentou Se tem 40, cabe 40 Exatamente Exato O nome do senhor? O nome do senhor é Jesus Cristo O nome do senhor é Jesus Cristo Verdade, verdade Mentiu não Minha teoria é a seguinte, velho Ah, clássico, mano Clássico Não, é o Gaules esse, mano Na moral, esse é um clássico, mano Não dá pra morrer queimado tomando banho Não, esse eu nunca tinha visto Será que o Nescau se chama Nescau porque a da Nestlé tem cacau? Hum, refutado mais uma vez Ao falar que algo é indescritível, você não estaria descrevendo tal coisa? Também, também Se o sabor cheira bem e tem gosto ruim, será que bosta cheira mal e tem gosto bom? Refutado mais uma vez Falando que só tem esse moleque falando, mano Próximo Você realmente nunca viu o seu rosto, apenas reflexos ou fotos nele É óbvio Na sua vida inteira, alguma coisa estava te tocando em todo momento Se o sapatinho da ciderela servia perfeitamente, por que caiu do pé dela? Nossa Esse foi de matar mesmo, mano Pra quem sempre quis ver o final Agora vai vir até o final Então vamos lá, pessoal Outro vídeo aqui, tá? Parte 2 aí Bora lá Não, dá mesmo Como? 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 Se depois do banho estamos limpos, por que a gente lava a toalha? Não, na moral, velho Não, não, não é possível isso, cara Qual idioma é ensinado por uma professora de italiano? Fanhol Esse mesmo é uma raça absoluta, mano Os braços das cadeiras são apenas cadeiras para os nossos braços Hum Você não consegue olhar pra uma palavra sem leão Qual é o feminino de tigre? Leão Nossa, mano do céu, velho Ah, você só doeu na alma aqui, velho Nossa senhora O canudo tem um ou dois buracos Nossa Bugou a mente agora Quando ele O canudo, mano Um ou dois buracos A voz dentro da nossa cabeça tem sempre o mesmo volume Você não consegue abaixar ou gritar Com quantos pulmões um bebê nasce? Um Um Nossa, mano do céu Oxi Não, BR é complicado, mano Dá não, velho Você nunca terminou uma borracha É impossível prever o seu próximo pensamento Ação absoluta Uau Quanto é treze? Quanto é treze vezes pois? Diz aí Catarse Acertou, ah miserável Ai, mano Ninguém nunca esteve em um quarto vazio Ação absoluta Complicado demais isso, mano Não é possível, cara Você nunca está pensando em nada Nossa QI 999, mano Caraca, essa mina está complicada, hein, mano Você não consegue imaginar uma nova cor Vamos para o último vídeo aqui, tá? Agora com as perguntas Não tem nego falando, não Levantei o martelo do Thor com a mão do próprio Thor Esse sim é a ração absoluta Próximo Se eu dou um soco no braço de alguém E quebro o braço dele Mas quebro minha mão Então quem quebrou quem? Refutado Eu entro no quarto da minha mãe E atraso em uma hora o relógio dela Para ela não acordar e me mandar para a escola Caraca, mano Isso é genial, velho Se eu voltar no tempo e falar comigo mesmo Aquele eu que eu conversei Vai fazer a mesma coisa quando crescer Logo vou ser imortal Mais uma raça absoluta Sem dúvida Se eu voltar no tempo e me matar Eu no futuro vou morrer se eu tiver morto O que aconteceu no passado? Mano, na moral, mano Esse bagulho buga demais na mente, cara E se o Deus do futuro voltar no tempo Para falar para o próprio Deus do presente O que vai acontecer no futuro? E como ele vai contar se Deus sabe de tudo? Dormir é uma coisa inútil Porque você vai viver muito tempo Mas a maioria da sua vida Só foi só dormindo Sua vida só foi só Se o cadeirante de roubar Eu te passo a perna ou a roda? Cara, não presta Robinho ainda Se o meme do Alien X for apenas uma manipulação em forma de música E nós todos falamos Alguma coisa para aparecendo que estamos hipnotizados O Mandaloriano Fortnite Eu coloco o YouTube na TV Minha avó Verdade, né, mano? Qualquer coisa que você faz em aparelho de pessoa de velha que não sabe nada Você é um técnico em TI Se o animal que tem Alzheimer esquecer que é animal, ele vira humano? Meu Deus do céu, velho Se um cadeirante tem Alzheimer, ele esquece que é cadeirante? Também não sei, mano Se o Nescau se chama Nescau Porque é da Nescau e tem cacau Esse aí já apareceu já no começo, já, mano Eu no Jardim 2 falando para as crianças que o mais um é homem As crianças Acho que toda criança já pensou nisso, já, mano Anjo de Otaku Se eu fizer um clone e ele matar é suicídio ou assassinato? Suicídio Continua sendo você Como que o cara criou a internet sem a internet? Esse vai para a Thumb, mano Esse é incrível, cara Não é possível, cara Esse é incrível, mano Esse tem que ir para a Thumb Por quebrar o Nokia com uma pedra? Deu certo Quebrei a pedra Verdade O famoso é o Nokia tijolão, mano O que acontece se eu matar alguém no passado e voltar para o futuro? Eu vou ser acusado por matar alguém no passado? Professora, ninguém vai sair dessa porta até tocar o sinal Eu saio pela janela, professor Quebrei o Nokia no sopro Não, esse sim é o Alinx na vida mesmo Impossível quebrar o Nokia, mano Eu depois voltar a dormir e continuar o sonho sabendo que era um sonho e controlando ele Isso é impossível, mano Isso é impossível Só a base de um Alinx mesmo Como o Sol tem milhões de anos, sendo que ele nasceu hoje Sapiens Celestiais, velho Eu jogo uma coisa para longe e digo que ela sumiu Meu primo de 5 anos Já fiz isso também Já fiz isso Se alguém se casar com uma lésbica, logo eles vão ser um casal hétero invertido Nossa, mano do céu O que que acontece? É um casal hétero invertido mesmo Sem dúvida Sapiens Celestiais, velho O Alinx é a realidade e a gente obviamente viu uma simulação Então esse vídeo nunca existiu Bom galera, eu vou finalizar nesse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o like, se inscreve no canal Também comente o que vocês acharam desse meme Olha o Alonso E também o link dos vídeos originais vai estar aqui na descrição, beleza? Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho